Pronto Falei mostra Barranco que apresenta perigo e divide rua no bairro Santo Afonso. Pedreiro tem a aprovação da justiça para se tratar de câncer no cérebro. Quase tudo pronto para a festa do Oscar e ainda a previsão do tempo para esta sexta-feira. A partir de agora você vai ficar por dentro dos fatos do dia que são destaque na edição impressa e também no site do jornal NH. Hoje é quinta-feira, 19 de fevereiro. Web TV NH News começa agora. Olá, hoje começamos o programa com o Pronto Falei, mostrando como os moradores fazem para trafegar pela rua Valdir Antônio Girardi no bairro Santo Afonso. Eles praticamente precisam se agarrar em pneus para subir um barranco que está colocando em risco as casas do lado de baixo da rua. O problema persiste há mais de 20 anos. Adivinhem onde eu estou? No meio da rua Valdir Antônio Girardi, na Vila Cref, no bairro Santo Afonso. Acreditem, essa aqui é uma rua. Isso mesmo, de acordo com o mapa divulgado pela prefeitura aqui de Novo Hamburgo. O início da rua é na Marquês de Olinda e o final dela é na Visconde de Araguaia. Esse trecho todo aqui está nos planos da prefeitura há pelo menos mais de 20 anos para que seja construído ou então uma escadaria, ou um muro de contenção, ou então mesmo feito com a continuação da rua. Até agora, os moradores não tiveram a resposta da administração e chamaram o Pronto Falei. O maior problema, assim, é para as crianças da escola subir e descer aqui. Outro problema grande que tem é quando chove, começa a desmoronar, vem água, é a terra, olha o jeito que está. Então fica difícil, tanto meus vizinhos lá de cima para poder transitar aqui, tem que fazer toda a volta. E isso aqui é uma rua, então ela termina aqui, para cá não tem. Mas pelo certo, na prefeitura, esse trecho todo é rua também? É rua também. Eu moro na parte de cima da rua, né, porque a rua, na verdade, ela termina aqui. Eles disseram que ela termina aqui e lá para cima não é rua. Vários já me disseram, né, da prefeitura mesmo. Tá, mas no mapa consta que a rua vai até lá em cima. Sim, tanto é que o cartão do IPTU vem, né, correto, número e nome da rua. E aí, o que eles te dizem quanto a isso? Que estão fazendo o projeto, vão fazer, mas não sabem como e nem quando. A dificuldade aqui é essa subida? É a subida. E lá em cima também agora o desmoronamento, né, está desmoronando. E a água parece... eles andaram mexendo lá em cima nos bueiros, não sei se tem alguma ligação, mas parece que a água está vindo por baixo e está levantando. Boa. O esgoto foi o proprietário, na época, que fez, porque a prefeitura nunca fez nada. É manutenção, tudo é feito e é cano de 100 milímetros. Quando na verdade ele deveria ser o mais, né, o mais grosso, o mais calibroso. Olha, já faz tempo que a gente vem pedindo, né, melhorias, né. Eles vêm, dão uma olhada, né, dizem que estão em projeto, né, Só que nunca... a gente não tem uma resposta certa deles, né. Então a gente fica aguardando, aguardando. Então daí agora, daqui a pouco, entra o inverno de novo, começa as chuvas de novo, né, e vai piorando cada vez mais, né. Há 23 anos eu moro e o antigo morador disse para minha mãe, quando comprou, que o projeto era de uma escadaria e que em breve ia ser feita, né. E já fazem 23 anos. Esses pneus que a gente está vendo aqui, foi tu que colocou? Eu, para tentar evitar o desmoronamento, mas como estourou um cano da comoda, que está ali, né, calçado, que até emprestei uma tábua para o rapaz calçar, ficou três dias correndo água, levou o resto para baixo, aí desisti. E como é que vocês fazem para subir aqui? Olha, é ruim, tu vê, né. Depois ainda vão subir, tu vai ver. Não é fácil. Não é nada fácil. E isso que no dia da gravação o solo estava seco. Dá para imaginar a dificuldade em subir por aqui nos dias de chuva. Difícil também é conseguir identificar a praça que os moradores afirmam que fica aqui ao lado. A gente está aqui e não viu nenhuma praça. Onde que fica a praça? Aqui na nossa direita. Júlio de Castilho, segundo os moradores mais antigos me falaram, né. Esse é o nome dela. Aí tu pede limpeza para a prefeitura, é isso? Com frequência. No máximo que ele venha duas vezes por ano e olha lá. Eu quero que a prefeitura arrume a rua. Inclusive que a praça é da própria prefeitura por questão de segurança. Esgoto, que nós não temos. Iluminação, pode melhorar. Ou fazer a rua ou o muro de contenção. Porque como tu vê aí é bem acidentado o local e nunca ninguém fez nada. Porque a gente paga IPTU, eu acho que é um direito. Pronto, falei. E em resposta, a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos de Novo Hamburgo informou que realizará a limpeza do local e uma vistoria no barranco para encontrar uma solução aos moradores. A diretoria de esgotos pluviais também vai realizar uma vistoria no local entre esta e a próxima semana. Além disso, a gerência de iluminação verificou, pelo menos na opinião deles, que não há necessidade de implantação de mais lâmpadas no local. A gente vai seguir aguardando, então, esses prazos da prefeitura e traz mais informações sobre esse assunto para você ao longo da nossa programação aqui no NH News. E ontem nós mostramos aqui no programa uma entrevista com a família de Mário, o pedreiro que teve o tratamento para câncer no cérebro negado pela justiça. Pois o juiz voltou atrás na decisão e concedeu como prioridade o acesso da família aos medicamentos que podem melhorar a qualidade de vida de Mário. Hoje, o repórter Misael Lima conversou com a família do pedreiro, que se emocionou e vibrou muito com a nova decisão. Em Picada Café, na localidade de Yamertalking, em português significa o Vale das Lamentações, ontem uma lamentação foi ouvida. O pedreiro Mário Martins, que teve tratamento para o câncer cerebral negado pela justiça, teve a decisão revertida e agora se agarra num último fio de esperança para tentar se curar desta doença. O primeiro passo, o tratamento dele, então, é agendar esse tomo, fazer a máscara e dar andamento às radioterapias junto com o demodal, que é o comprimido que a gente até aí lutou para conseguir, né? Esse é o próximo passo. É que estava tudo agendado. É, estava tudo agendado e teve que se marcar tudo, né? Então, agora, o próximo passo é esse, né? O que está frente é conseguir essas novas datas para dar segmento ao tratamento. E aí, você me comentaste uma semana de quimioterapia? É, esse comprimido, ele são seis ciclos. Ele tem que começar junto com a radioterapia, porque um é o complemento do outro. A radioterapia vai ser 100% eficiente junto com esse comprimido. Então, essa primeira semana que ele começar a radioterapia, ele começa juntamente a tomar o comprimido, né? Daí, ele vai tomar uma semana e vai parar por quatro semanas. A radioterapia vai dar uma sequência. Ele tem que ser junto com a rádio, depois só a rádio e depois só o comprimido, né? Esse é o segmento do tratamento. É uma nova, um novo fio de esperança para a gente, né? E a gente estava sem esperança nenhuma, mas... E a gente começou aquela campanha, então, para nos ajudar... E só que a gente recebeu bastante ajuda de muita gente, de... Até para nós foi surpreendente, né? A gente se sentindo mais humano, mais gente, né? E a gente estava se sentindo... Nossa, isso abalou a gente muito, né, Mari? Sim. E eu acho que tudo que a gente enfrentou até agora... Acho que o que vem pela frente agora... Não vai chegar nem perto do desespero que a gente passou, sabe? Vai ser diferente, porque a gente está lutando por alguma coisa. Assim, a gente não tinha mais... A gente estava desiludida, a gente não tinha mais, né? Esperança nenhuma. Daqui para frente a vida... A gente deseja toda a sorte do mundo para o seu Mário e também para a família dele nesse tratamento. E você já passou pela situação de pensar, estar se afogando? Imagine, então, ver a sua família em apuros em alto mar. O principal instinto é tentar se salvar e também salvar a vida de todos, não é mesmo? Foi isso que aconteceu com uma família aqui de Novo Hamburgo. Eles estavam se afogando no mar de Imbé no último domingo e, por sorte, foram resgatados por um salva-vidas. Veja o relato emocionante dessa família. O Dom Cavalcante, bairro Canudos, Novo Hamburgo. Nós estamos no local onde mora o Danube e a sua família. Eles estiveram em Imbé neste final de semana, onde ele passou o maior susto da sua vida. Tudo bom, Danube? Tudo bem. Pode contar para nós um pouco da sua história? Sim, sim, pode. Pode passar, Diana. Esse é o local de trabalho do Danúbio. Essa é a sua marcenaria. Ele vai contar para nós como foram os momentos de apuros em Imbé. Como é que foi, Danúbio? Foi um dia bem difícil na nossa vida. O que era para ser uma diversão. Começou com a diversão e terminou em pânico, em pavor naquele dia. O que aconteceu? Eu posso dizer que foi o dia mais difícil da nossa vida. A gente foi para a praia para se divertir e a minha esposa e minha filha se distanciaram um pouco. Foram nadar. Minha esposa sabe nadar e ela se distanciou, foi nadando e onde eu achei que estava muito longa, eu disse, volta, para ela voltar. Só que assim que eu disse para ela voltar, ela disse, não consigo mais voltar. E aí o pavor pegou. E eu também não sei nadar, mas o intuito de pai e de marido eu fui tentar salvar. Quando eu não tinha habilidade com a água, eu fui salvar ela e acabei me afogando também. E aí você dava um passo à frente, dava uma abraçada à frente e elas davam duas atrás e cada vez se distanciando mais da marcha. Aí chega um ponto que você já está entrando em pânico, já não vê mais nada. A lembrança que eu tenho é quando chegaram o salva-vidas, né? Entregaram a boia, mandaram segurar a boia e foi resgatado. Coisa assim, depois ficou tudo meio que embaçado, não tem aquela lembrança exatamente detalhada do que aconteceu. A gente se deu por conta, já saiu no socorrido, foi levado para o hospital e acabou o dia, né? Acabou as nossas férias, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo, foi pânico, mas toda vez que a gente lembra do momento de pânico, eu lembro também da ousadia e agilidade do salva-vidas. Você lembra do bombeiro, lembra de alguém que trabalha, você vê, acho que só acontece com os outros, né? E você às vezes não dá muito crédito, tanto é que a gente voltou no outro dia, né? Voltou no outro dia exatamente só para agradecer a eles. Por mais que alguém possa dizer que era obrigação, é o trabalho deles, mas a gente vai se tornar grato a vida inteira, sabe? Chegou a tomar muita água? A minha esposa, minha filha, sim. Eu, na verdade, eu tranquei muito a respiração, fiquei muito sem ar. Eu acho que o maior problema que eu sofri foi a falta de ar. Na verdade, elas se afogavam as duas, né? E eu, fora me afogar, eu tentava salvar as duas também. E foi bem difícil para nós. E quando voltar para a água agora? É, eu digo assim, ó... Trauma a gente não vai levar, porque isso pode ser uma doença, entendeu? Mas... É na borda, é na maré, até a canela, entendeu? Nada de mergulhar muito adiante, não, sabe? E passados os 19 dias, desde o aumento da gasolina e do diesel, os motoristas já estão sentindo no orçamento o reflexo das bombas mais caras. Débora Ertel foi conferir como anda a variação de preços aqui em Novo Hamburgo. O preço do litro do combustível estabilizou em Novo Hamburgo. Na manhã desta quinta-feira, a reportagem do Jornal NH fez um levantamento em 15 postos da cidade de diferentes bairros. Para a gasolina comum, o preço mais em conta foi R$ 13,14 por litro, o mesmo da semana passada, e R$ 3,30 o mais caro. No caso da gasolina aditivada, também o preço do litro mais barato foi R$ 13,14, e o menos em conta, R$ 13,49. O diesel com o melhor preço foi R$ 2,57, e o álcool R$ 2,47 por litro. E esse é um dos principais assuntos do Jornal NH desta sexta-feira. Veja também dicas importantes de como economizar combustível. Um homem morreu na manhã desta quinta-feira em virtude de queda do telhado de uma escola no bairro Cruzeiro do Sul, em Taquara. De acordo com a Brigada Militar, o prestador de serviços Arizolis e Lário Moraes, de 50 anos, realizava um conserto no telhado da escola municipal Lauro Ramp Miller, por volta das 8 horas da manhã, quando teria acontecido o acidente. A suspeita dos policiais militares é que o tombo, de uma altura de quase 5 metros, tenha sido ocasionado pela quebra de uma telha. De acordo com o secretário de Educação e Cultura e Esporte de Taquara, todas as providências necessárias em relação ao profissional pertencente a um instituto do município estão sendo tomadas. E esta quinta-feira foi de formação para os 1.800 professores das escolas municipais aqui de Novo Hamburgo. No segundo dia do evento, foram trabalhados temas pertinentes ao projeto Escola Coruja – Inteligência Comunitária Local, que será implementado na rede municipal de ensino neste ano. Nesta quinta-feira foi realizado o segundo dia do Seminário de Professores 2015, promovido pela Secretaria da Educação de Novo Hamburgo. Foram realizados quatro encontros específicos sobre quatro diferentes temas, em quatro espaços da cidade. Uma das atividades ocorreu na sociedade ginástica e foi aberta com a fala do secretário Alberto Carabarral. Nós também temos um prédio que é o nosso corpo. E se o prédio escolar tiver deficiências, ele vai ter problema no processo educacional. E nós sabemos que tem escolas que ainda, a continuar, precisam de ser melhoradas, precisam de ser ampliadas. E o nosso corpo é a mesma coisa. É aqui que se joga o jogo da vida. Além de palestras com especialistas, ocorreram apresentações de experiências de escolas da rede municipal de ensino. Nesta sexta, será o último dia do seminário, quando os educadores voltam às suas escolas e compartilham aquilo que aprenderam. Eu acho que esse é o desafio de todos, de todas as escolas, de todos os âmbitos de trabalho. Porque a partir do momento que tu fala em relações interpessoais, tu estás falando também de gostos, de emoções, de vantagens, de decepções. E isso é um desafio diário. A chance de temporais em diversas partes do Estado nos próximos dias. Veja os detalhes da previsão do tempo para sexta-feira com Raquel Riquizigel. Olá, depois de uma manhã de sol e chuva na parte da tarde, nesta quinta-feira, a sexta deve ser parecida em todo o Rio Grande do Sul. O dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. No Vale dos Sinos, o dia será de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva. A temperatura oscila entre 23 e 28 graus. No Paranhã, a sexta será de tempo nublado, com pancadas de chuva. A mínima fica em 22 e a máxima em 28 graus. No Vale do Caí, a situação se repete. Sol, nuvens e chuva. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Na região das Hortenses, a sexta terá chuva de curta duração, acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A mínima fica em 18 e a máxima em 23 graus. No Litoral Norte, o dia terá muitas nuvens, curtos períodos de sol e pancadas de chuva. A temperatura oscila entre 24 e 27 graus. Em Gravataí, região, a sexta terá tempo nublado, curtos períodos de sol e também chuva. A mínima fica em 23 e a máxima não passa dos 27 graus. Aos poucos, o local onde vai ocorrer a festa do Oscar é finalizado para a premiação. O Tapete Vermelho começou a ser colocado nesta quarta-feira. Ele não é artista, mas também é famoso. Não é estrela, mas sempre vira destaque em frente ao Dobby Theater. Estamos falando do Tapete Vermelho, por onde as celebridades de Hollywood vão passar na festa do Oscar. O tapete que começou a ser colocado nesta quarta-feira tem 100 metros de comprimento e 10 de largura. Até o próximo domingo, o material vai ser coberto por uma lona protetora. Por enquanto, apenas quem trabalha aqui pode sentir um pouquinho do glamour ao pisar no tapete. Me sinto privilegiada por estar no Tapete Vermelho. Eu tento dizer ao mundo como é esta a sensação. A premiação ocorre no próximo domingo à noite. Espectadores do mundo inteiro vão estar de olho nas estrelas, desde a chegada ao teatro até o grande momento em que vão conhecer os vencedores do Oscar 2015. Com as informações da Festa do Cinema, a gente encerra o programa de hoje. Você pode encontrar outras notícias da região, país, do mundo ou então de esporte aqui no site e também na edição impressa do jornal. Acesse as redes sociais para interagir e sugerir assuntos para a gente falar aqui. Mande mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é 9362 0051. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. E aí E aí